A versão do DBD da Steam tem sérios problemas de segurança. Eu não sei se você deu uma olhada no cenário gringo de DBD, mas todo dia você vê algum deles caindo com um hacker que segura eles de refém na partida por horas e horas. O True Talent, por exemplo, é um dos maiores alvos desse tipo de ataques. E muitas pessoas achavam que o motivo dele ser um alvo fácil para esses cheaters é porque ele não sabe lidar muito bem com eles. Ele simplesmente desiste, quita da partida e toma o cooldown. Basicamente, os cheaters vencem toda vez contra ele. Mas segundo o vídeo de um gringo chamado Choi, a história é um pouco diferente do que nós pensávamos. Devido a uma falha de segurança na versão do DBD da Steam, os cheaters conseguem ter acesso ao IP dos jogadores. O grupo de hackers que entrou em contato com o Choi explicou para ele que os criadores desses cheats são russos e a forma que eles fazem o marketing desses programas é através dos streamers grandes. Quanto maior, melhor. Então o motivo deles passarem o dia todo fazendo bullying com o True Talent não é só porque ele fica pistola, quita da partida e toma 6 horas de ban. Isso é só um bônus. Os cheaters utilizam da plataforma dos streamers grandes como se fosse uma vitrine para mostrar o que os seus programas podem fazer. Quanto mais tempo eles segurarem a partida no lobby do streamer, melhor para eles. Pois é como se fosse propaganda de graça para muita gente ver. Provavelmente é por isso que eles pegam a partida de refém, assim eles forçam o streamer ou a quitar ou aguentar até o trapaceiro cansar. Já que qualquer usuário da Steam está suscetível a ter seu IP pego por hackers, o que você pode fazer para evitar esse problema? Os rapazes que passaram a informação para o gringo disseram que você pode utilizar um programa de VPN e isso é uma precaução recomendável. Mas e o que a Behavior está fazendo em relação a isso? Até onde foi dito, o anti-cheat do DBD sofreu um update para uma versão parecida com a do Rust. Se eu visse essa informação sozinha, eu não ia fazer ideia se isso é bom ou ruim, pois eu nunca joguei Rust. Mas segundo a fonte, isso significa que agora a Behavior tem uma melhor capacidade de detectar os safadinhos trapaceiros. Já foi confirmado pelos hackers que já tem usuários desses programas nos fóruns reclamando de tomar banimentos. Então vai rolar ban em geral. Mas não foram só essas informações que foram passadas para o rapaz Choi. Eles também mineraram dados sobre o MMR e eles descobriram as seguintes informações. A maioria dos streamers gringos, eles estão entre o elo 2000 e 2200. Os jogadores competitivos que só jogam SWF tryhardando estão entre o elo 2400 a 2500. E vocês lembram daqueles bots exterminadores que a gente falou num vídeo lá atrás? Pois é, esses bots que nunca perdem mal conseguem alcançar 3000 de elo. Então esse deve ser o limite superior do MMR. Eles também confirmaram que existe uma separação entre os jogadores nubes e os mais experientes. Pois se você passar de 1600 de elo, você normalmente vai pegar os jogadores com mais elo que isso. E vai ter bastante dificuldade para voltar para qualquer número abaixo de 1600. Então eu acho que essa é a forma que a Behavior encontrou para proteger os jogadores novatos. Eles basicamente separaram o MMR pela metade. Assim os novatos vão jogar mais frequentemente com outros novatos. E os jogadores melhorzinhos, eles são jogados na toca do leão contra streamers, tryhards e até os bots exterminadores. Isso explica muita coisa. Basicamente 1600 é o chamado elo hell. Onde os jogadores que estão aprendendo a jogar, eles podem ficar presos contra jogadores que são mais experientes. Se o que os mineradores de dados estão falando for verdade, faltou os devs explicarem isso quando eles estavam falando sobre o novo MMR. Mas talvez essa seja uma informação que eles não queriam dar para o público, pois talvez eles estavam com medo de tomar hate. O que é justo. Mas meio que todo mundo sabe que o objetivo do MMR é cuidar dos players mais casuais e novatos. Enfim, como a gente não viu muitos bots exterminadores por aqui no Brasil, dificilmente a gente vai ver os cheaters também. Mas eu acho que vale a pena se precaver com a VPN da sua preferência. Para não ter o seu IP roubado, dê um tapa no sininho e ligue todas as notificações. Assim você fica seguro e não perde os próximos vídeos. Falando nisso, o que está na sua tela é bala e você vai amar. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.